Música Neguinho do Uno né? Puta que pariu Puta que pariu Lililipinho 013 Manda pra mim na sapeca 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 Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Minha flecha tá apontada Tá só chão de india safado Minha flecha tá apontada Tá só chão de india safado 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 India, tu saiu do mato Veio pro barraco Aqui na favela Vai rolar só vapo Vapo Vapo, vapo Vapo, vapo India safado 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 Peguinho do Uno né? Puta que pariu Puta que pariu Filipinho Zero Treze Manda pra mim na sapeca Manda pra mim na sapeca Manda pra mim na sapeca Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Minha flecha tá apontada Minha flecha tá apontada Minha flecha tá apontada Inja, tu saiu do mato Veio pro barraco Aqui na favela vai rolar Do mo, arigatou